Ingrid tem apenas 18 anos e já não tem dúvida, quer se dedicar às obras da igreja. A jovem aguarda permissão para ingressar na Ordem das Carmelitas Descalças e viver na clausura. Para nós que estamos de fora, nós pensamos que seria uma prisão, né? Mas quando nós entramos, nós encontramos a nossa liberdade. A liberdade só se encontra em Jesus. Despertar o mesmo desejo entre a juventude é o interesse da igreja católica que há quatro anos aproveita o mês de agosto, considerado um das vocações para promover o festival Porta de Entrada para a Vida com Cristo. Se realmente nós não fizermos esse trabalho para construir uma cultura vocacional, futuramente nós não teremos vocações de serviço da igreja. Além de gincanas, a história e o trabalho das congregações ficam em exposição nos estandes e cada um tem um jeito especial para atrair atenção. Neste, os organizadores apostaram na figura do Papa para ganhar preferência. Andréia virou freira há oito anos. Nunca teve dúvida da escolha que fez. Uma vida consagrada. Para mim, ser religiosa hoje, de fato, me preenche inteiramente e acredito que essa minha doação dá também na vida do próximo, porque a vocação é aquela que parte de Deus e vem até mim e eu devo devolver isso a Ele através de gestos concretos.